Esquendom Tá disparada em meu coração Me tremendo, me arrepio, não perco de bobeira Caiu no samba com empolgação Olha a batacada lá no novo como me machuca Tá disparada em meu coração Me tremendo, me arrepio, não perco de bobeira Caiu no samba com empolgação Esquendom 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 Eu vou lutar Com força e fé Levando minha bandeira Vem comigo quem quiser Não vou remar Contra a maré O samba me contagia Me deixa maluca, me deixa lelé Esquendom Olha a batacada lá no novo como me machuca Tá disparada em meu coração Me tremendo, me arrepio, não perco de bobeira Caiu no samba com empolgação Olha a batacada lá no novo como me machuca Tá disparada em meu coração Me tremendo, me arrepio, não perco de bobeira Caiu no samba com empolgação Esquendom 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 Eu vou lutar Com força e fé Levando minha bandeira Vem comigo quem quiser Não vou remar Contra a maré O samba me contagia Me deixa maluca, me deixa lelé Esquendom 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 Obrigado.